Olá galerinha do canal do Miguel Brinquedo, hoje aqui a gente vai pegar brinquedos de olho fechado, um monte de brinquedos, a gente tem duas caixas, pessoal, se der para mostrar tudo a gente mostra, aqui ó pessoal, a gente tem um monte de brinquedos, um monte, pessoal, eu também queria mostrar aqui o que eu coleciono, né pessoal, coleciono bastante coisa, né, pelo visto, coleciono isso, coleciono brinquedos do McDonald's, armas, tipo assim, da Nerf, né, porque essas não são da Nerf, aí pessoal, eu também queria apresentar um amigo para vocês, Authentic Games, quem conhece o Authentic Games, pessoal, bota nos comentários, Authentic Games conheço, tá bom pessoal, e hoje aqui a gente não, ele não vai participar do vídeo, ele vai participar do vídeo mostrando os brinquedos de pelúcia, Então pessoal, aqui vamos começar com o nosso primeiro brinquedo, mas antes, um aviso, não se esqueça de deixar seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal, agora vamos lá Eu acho, não, eu acho, não, eu só não quero, pera, eu não sei o que é isso, eu peguei duas coisas, pessoal, eu acho que eu peguei, pronto, eu acho que isso é um celular, não é um celular, é um Ok Tok, pra mim tá um Ok Tok, né, porque é de verdade, Agora vamos lá começar a Nerf, eu vou ficar, é o Pica-Pi, é o Pica-Pau do Charmander, não, é o Pica-Pau do Pokémon, falei Charmander, Charmander pra avisar, não tem Pica-Pau, eu não sei o que eu falei Charmander, agora vamos pro outro As cartas do Minions, vamos ver, mas eu acertei carta, é carta, carta 3, carta 2, carta 5 e carta 4, só tem essas, deixa eu ver se tem mais, tem não, Ai pessoal, eu acho que o resto eu perdi, eu não sei o que aconteceu, mas aqui, vamos lá pro próximo brinquedo Aqui, pessoal, aqui ó, aqui ó, aqui ó, a gente tá, eu tô guardando as cartinhas pra você, depois eu guardo, agora vamos pegar o... Tom Mark e кровando, é o... now we are in here, é de madeira Eu acho que é de madeira É um... Homem de ferro, não, homem de madeira É quase acertei, porque esse é homem de madeira Só que aquele brinquedinho, pessoal Quem não conhece, pergunte A seus pais que eu acho que eles conhecem Aquele brinquedinho Com boneco pulando Agora eu vou para o outro O que será que eu peguei? Eu acho que eu peguei O que é isso? Eu acho que é uma bola barulheta Eu não sei qual o nome disso Qual o nome disso, produção? Produção também não sabe, pessoal Aqui A gente vai continuar E vamos ver qual o próximo Martelo do Thor Ah, não Aquele negócio que a pessoa faz Sabe? Agora vamos continuar Eu acho que agora Eu vou ir nessa caixa, pessoal Eu tenho que tirar os já repetidos Agora vamos lá pegar Eu acho que é um minho 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 Para ter o acesso Ufa Uma vez acertei Que é só uma Pelo menos uma Aqui, pessoal Agora vamos pegar Outro 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 Chicote Eu acho que não é chicote Eu acho que não é chicote Será que é o que? Pessoal Isso daqui é uma cobra Pessoal Pessoal A gente vai dar um pause rapidinho E essa é uma cobra A gente vai dar um pause Bem rapidinho Tá bom? E a gente já volta E a gente já volta Galera Vamos para o próximo negócio Agora Eu acho que eu peguei um Uma bola de ping pong 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 Será que isso é comestível? Ah É aquela marca Do McDonald's Pessoal Dessa marca aqui É dessa marca aqui Que eu já tenho dois Aqui é os Os brinquedos Que eu já mostrei a você Da marca do McDonald's Tenho vários No McDonald's Então pessoal Aqui O vídeo fica Ficando por aqui Tchau Fui